...ter a sociedade conformada a respeito das decisões de mundo. Nós estamos iniciando hoje... Não existe nenhum descontrole, não existe nenhuma insuficiência de meios e capacidade ou indisponibilidade dos recursos dos órgãos de segurança pública para a manutenção da lei e da ordem. Agora, diferentemente do que se passou e vem se passando em alguma medida no Espírito Santo, não há descontrole, não há desordem e, como os senhores sabem, o policiamento em que pese os protestos está na ordem de 95%, 97% nas ruas realizando as suas missões. Nós vamos colocar um efetivo de 9 mil homens para realizar essa operação preventiva da garantia da lei e da ordem. Será feita uma avaliação, evidentemente que conjuntamente entre nós e o governo do Estado, será feito ou não um pedido adicional e o presidente da República decidirá. Legenda Adriana Zanotto